Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Finex na área, estamos de volta no GTA 5 Hoje vamos fazer um patrulhamento com a equipe de trânsito De moto, braçalzinho Robrax né, eu acho que é o eu dele aí novo Muito bom, muito bom mesmo Vamos lá Observância aí, vamos abordar alguns carros Vamos ver se cai alguma QRU aí, afetando a Vable Vamos lá Bom galera, acabamos de receber nossa primeira ocorrência aí Vamos deslocar lá Vai ser um veículo parado de forma errada aí Irregular Você prestar atenção no companheiro que está aqui atrás Abrindo bem nos carros Mas já já eu esqueço de fazer tudo isso e Eu acabo batendo no cara, vamos lá Chegando lá perto eu volto Bom galera, já estamos chegando aí próximo do QTH Bem aqui na frente Vamos entrar aqui Vamos parar a motocicleta aqui Olha, já está mandando a gente dar a multa ali no veículo Onde o cara parou o veículo está pedindo né Vamos vir aqui Olha 400 dólares de multa Por estar parado com o veículo em lugar irregular O nome da pessoa é Phil James Mas, bom Como eu gosto de fazer um serviço bonitinho Vamos chamar o BIN O registro inspirado também Beleza Resolvido aqui nosso primeiro serviço Primeira ocorrência do dia Vamos lá galera Vamos aguardar outro Outro QRU aí Bom galera Por enquanto ainda não caiu o correntes Estamos aqui pela área da praia Fazendo aquele visu Vamos setar uma velocidade aqui Bem devagarzinho Para a gente poder 10 milhas aí Que eu não consegui andar com mais calma Sempre prestando atenção no parceiro Para ver se ele não está Indo colidir com alguma coisa Oh yeah, I know the guy there I get this Citizens Report Shot fired in Rockford Hill Oh yeah, I can't see Oh yeah, I can't see Oh yeah Wow I can't see What am I going to do? I can't see What do you do? What do you do? Oh yeah, I can see Música Tá vindo, será parceiro? Música Música Reloading Vou colocar em primeira pessoa pra mim Uma visão melhor de cima Música 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 Beleza, era só ele mesmo Tava com um fuzil, mesmo assim não aguentou Recolhi aqui, olha lá, já foi para a evidência, a Evidência Box Boa hein Steve Vou chamar o IML aqui Foda quando dá esse bug aqui, é que a arma não entra no Coldra Não vai entrar não Fica bugado Vamos lá, vamos retomar ai Bom galera, parece que teve um incidente ai Vamos colocar lá para ver se nós darmos um apoio e tal Vamos embarcar aqui, olha Opa, código 4 Mudou para código 4 Tem uma moça ali Tem uma moça ali O trafico é o chão O trafico é o chão O chão O chão O chão O chão O chão Beleza galera, vamos aguardar ai outra ocorrência Vamos aguardar ai Vamos aguardar ai Vamos ver se por essas ruas aqui nessa chão, olha Parece ser uma Ferrari ali, está parada errada Em cima da guia O cara estacionou certo, mas pegou a guia aqui, olha Não pode, olha Aqui não pode Tá bom Hey dude, o que esta acabada vai até?! A Esse aqui já não pode não, está atrapalhando os pedestres, galera, olha o que eu te falo, esse aqui está certinho, os dois de trás, e esse daqui é assim, vamos puxar a placa desse carro Nada com os, se eu chamei para um, vou chamar para o outro, vamos continuar aí, galera, um veículo de polícia roubado, vira aqui, eita pega, esqueci do parceiro, vai te ver, Obrigado, obrigado, obrigado Beleza, 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 beleza Se ele cair vai ficar pra lá Atrás 6, copy! We'll check it out! Desmatch, we have a table. Oh, damn! Backup required in the... Ah, it turned to the other. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Dispatch, suspect located. Moving to engage. The hell? No! 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 No. No! Where are you? Tchau, tchau. O pássaro caiu. Tchau, tchau. O pássaro caiu. 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 Calma aí. Pássaro caiu. Pássaro caiu. Pássaro caiu. Beleza. Vamos chamar um transporte. Pássaro caiu. Pássaro caiu. Vamos analisar, ó. Ele vai na... Não acredito, velho. Ele vai na própria viatura que ele tava roubando. Ele vai na própria viatura que ele tava roubando, velho. Eita... Peguei. E bom, galera. Assim, né? Vamos finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. É nóis. Valeu. Falou e fui. Falou e fui.